A imunidade devido aos seus comportamentos ao longo das semanas e sobretudo na semana que passou. E eu gostava de saber o que é que tem a dizer a este respeito e a opinião dos companheiros de casa. Deixa-me ver. Era sobre isto que queria falar há instantes que não pôde falar durante a gala? Era mais, não é? Porque aquilo que ficou mais marcado foi os nomes, não é? Que se chamou, certo? A direção. Neste caso, verbalmente, certo? Enfim, não foi a única coisa. Então, pronto. É um conjunto de coisas. Cada uma por si, talvez não fosse assim tão rodante, diria eu. Mas nada melhor do que ouvir os seus companheiros, que tantas vezes o chamaram à pedra e lhe pediram para ter outro tipo de comportamentos. Era praticamente em nomes, não é como a sua chama? Não é praticamente era isso e não ser tão... como é que é... tão diabólico, entre aspas, não é? Enfim, diabólico é diabólico. Insultuoso é insultuoso. São coisas diferentes. E eu não posso e não pude continuar a dar-lhe um benefício quando, na verdade, já insultou várias vezes os seus companheiros de formas menos próprias. Coisa de que foi chamada a atenção pelos próprios, várias vezes. Mas, mestre, em caso de insultos, uma coisa é chamar o nome de animal na brincadeira para alguém, outra coisa é mandar os familiares ou nós para um sítio para os familiares, não é? Acredito que a nível de punição, ofender os familiares é mais relevante do que a jacaré... Mas isso foi... Oh, Dala, desculpa-te a responder. Isso aí estás a falar da Lara e foi uma situação isolada. Não, não é. Enquanto tu... Foi muitas. Vamos com calma. O Dala pode dar a opinião dele, naturalmente, e vocês as vossas. Portanto, o Dala acha que não fez nada, que os outros companheiros de casa não tenham feito ainda pior? Não, neste caso, há ofender, né? Familiar de uma coisa é ofender, neste caso, ou chamar o nome diretamente alguém, envolvendo... Diga-me, por favor, quem é que insultou algum familiar aqui dos concorrentes? A situação da Lara. Lara, quem foi o familiar que insultou e porquê? Eu não insultei familiar nenhum. Em primeiro lugar, só quer dizer que me está a dar muita graça, é que tu estás a dizer isto, quando lá fora tu disseste-me que não te importaste nem um pouco com isso. Ouve-me, ouve-me. Estou a perceber porque é que estás a fazer essa jogada agora. Não é jogada, é comparação. Estou a perceber porque é que estás a fazer essa jogada agora, que na minha ótica é uma jogada. E tu próprio sabes que tu dizes que é jogador, que aqui o que tu és não representa o que tu és lá fora. E eu sei disso. Segundo, tu estás-te a referir a eu ter dito, ali na casa de banho, no momento em que eu estava irritada e que não estava a falar para ti, não te ofendi a ti, não olhei para a cara da Isa, para o Domingos ou para a Mariana e disse, vocês vão para o não sei o quê. Não fiz nada disso. Estava irritada e estava a desabafar com o Moisés e com o Afonso. E eu estava a dizer, eles estão-me irritadas, aqui a bocado vou-lhes mandar pó. E quando uma pessoa diz, estás a ser um bocado injusto, quando uma pessoa usa aquela expressão, entretanto, tens já pedido desculpa à Mariana, caso ela esteja ofendida. Quando a pessoa pensa em que pariu, a pessoa não está a pensar nas mães das pessoas. E toda a gente aqui, se for justo, sabe perfeitamente que isso é uma expressão que se usa quando a pessoa está por excesso e quando a pessoa está irritada. É claro que eu não estava a pensar, cada um olha, agora as vossas quatro, pelo amor de Deus, tu sabes perfeitamente que não é isto, já me disseste ali perfeitamente que para ti, e agora estás a jogar aqui, estás a ser sonso, estás a ser sonso, mas tudo bem. Estou a perceber a razão pela qual estás a dizer isso, mas eu acho que não faz muito sentido. Devia-se ter pegado noutra coisa. Estou a dizer o nível, não é? O nível de ofensa, neste caso, de nomes, não é? Para uma punição. Acredito que chamar isto, isto, aquilo, é diferente à comparação de eles que vão para a pó que lhes pariu. Só isso, mais nada. Mas aqui não está a ser sonso ou não. E eu disse... Eu, da minha parte, tendo em conta aquilo que foi aqui o assunto hoje, certo? Só fiz uma comparação, mais nada. E tu achas que esta consequência foi de hoje? Não, não. E não me estou com sabendo desde a primeira semana. Foi só hoje. Foi hoje, o que se passou hoje, que te fez ter esta posição. Só que eu estou a dizer, e vou repetir, uma comparação em termos ofensivos. Mais nada. Eu não posso ter essa noção. É o seu ponto de vista, Dala. Tem todo o direito a ter o seu ponto de vista. Inácia.